Olá, estamos de volta a mais uma aula do nosso curso projetando espaços e nessa aula vou falar sobre os elementos construtivos. Vou começar falando de paredes e divisórias, os tipos de paredes. Paredes alvenaria de vedação, alvenaria estrutural, paredes de gesso acartonado, divisória de vidro, divisória de madeira, parede de cementício e elementos vazados. Alvenaria de vedação, como o próprio nome diz, ela é apenas para fechar, para vedar o espaço, ela não tem uma função estrutural. Então eu percebo que toda a estrutura do prédio, do edifício, ela é desenvolvida com pilares e vigas, as lajes e eu não tenho, a parede aqui não tem uma função estrutural. Então ela simplesmente serve para fechar o espaço, para vedar o espaço externo ou mesmo o espaço interno, separando, dividindo ambientes. Então essa parede, ela é desenvolvida, pode ser desenvolvida com um tijolo baiano, por exemplo, aquele com nove furos, seis furos e esse tijolo ele não tem uma função estrutural, tá? Porque quem faz a função estrutural aqui são os pilares e vigas, geralmente de concreto, de metal, estrutura metálica, tá? Alvenaria estrutural, um pouco diferente da alvenaria de vedação, porque é uma construção que ela é toda formada através dos tijolos estruturais, dos blocos estruturais, tá? Aqui eu tenho um exemplo do bloco de vedação e um bloco estrutural. Aparentemente, um primeiro olhar assim, você não percebe muita diferença, mas se você chegar perto, pegar um bloco desse, você vai ter uma diferença aí, vai perceber uma diferença, porque ele é um bloco muito mais fechado, o material é muito mais denso, mais pesado, tá? Esse tipo de construção evita que a gente lance aí pilares e vigas, fazendo apenas os travamentos nos cantos, fazendo travamentos no encontro de paredes. É claro que tem aqui alguns elementos metálicos, as vigas, os vergalhões metálicos e aqui é jogado sim o concreto, tá? Mas você evita o uso de formas e é uma construção bem rápida, tá? Agora, esse tipo de parede, esse tipo de bloco, tá previsto que você, no projeto, que você não pode quebrar, não pode abrir uma passagem, por exemplo. Se você tem uma parede estrutural aí no meio da sua casa, você não pode abrir, arrastar a porta mais para lá, por exemplo, porque você vai danificar a estrutura, tá? Então, quem trabalha aí com interiores tem que tomar muito cuidado para saber se é apenas uma parede de vedação ou se é uma parede de bloco estrutural. Se é de bloco estrutural, não dá para quebrar, não pode, tá? Parede de gesso acartonado. A parede de gesso acartonado, ela é montada através de guias metálicas no chão, no teto e as barras verticais, também metálicas, colocadas de 60 em 60 centímetros. E as placas são parafusadas nessas guias que foram colocadas no chão e na vertical. Pode ser colocado bloco de espuma de lã de vidro, lã de rocha dentro dela, tá? Porque, para evitar barulho de um lado para o outro. E é uma construção muito rápida. É uma parede que é montada com uma velocidade muito, muito boa e ela evita você maciar a parede. Claro, você tem que maciar para a pintura, né? Mas você não tem lá o reboco, o embolso, toda essa parte molhada da construção, você evita com a construção de drywall. Tanto que o drywall significa a parede seca. Então, você constrói muito rápido uma parede dessa com a mão de obra muito menor, né? O trabalho e muito menos material. É um pouco mais caro o material, só que a velocidade que você constrói e a quantidade de mão de obra que você elimina na aplicação dessa parede é muito grande e vale a pena, tá? Depois que ela é colocada de 60 em 60, parafusada, é maciado os encontros para poder esconder também os parafusos e as emendas de placa. Depois, você pode fazer uma massa fina nela ou com o próprio gesso ou em pó para poder depois receber a pintura nessa parede, tá? Divisórias de vidro. As divisórias de vidro podem ser em escritórios ou residenciais. Nos escritórios, geralmente, a gente usa essas paredes, essas placas de vidro, né? Emolduradas. E elas mesmas podem ser as portas das salas. E é muito interessante essa situação, porque você tem aí a porta e as divisórias jateadas na altura do observador, onde evita que você tenha um olhar para dentro da sala, tá? Então, é muito legal. Você tem o espaço aberto, você consegue enxergar em cima, um pouco aqui embaixo, mas mantém lá o espaço fechado. Também tem a vista, fechado para visualização. Mas também tem aí a possibilidade de você ter um vidro duplo nessa área aqui e colocar uma persiana interna, também muito utilizado, tá? Posso utilizar bloco de vidro num escritório? Posso, posso utilizar, mas ele é mais comum em ambiente residencial, tá? Onde eu recebo luz externa, mas não consigo enxergar do outro lado, porque o bloco de vidro, ele não tem... O vidro é transparente, mas como ele tem uma ondulação, ele tem uma certa textura, a gente já não consegue enxergar de forma clara para o outro lado, tá? Ele pode ser meio esverdeado, pode ser meio azulado ou transparente. Os vidros tem aí alguma... tem cores, tá? Aqui um uso residencial também. E aí as divisórias de vidros com transparência nos ambientes comerciais também é muito utilizado, tá? Nessa última foto aqui também, uma sala que está aí fechada com divisórias de vidro, porém, ela... Eu não consigo enxergar do outro lado, porque eu tenho aqui aquele chamado vidro jateado. Ou então pode ser adesivo, né? Hoje também existem aí uns adesivos que imitam vidro jateado para ser aplicado aqui, porque o vidro jateado é muito complicado, dá um pouco de trabalho fazer, tá? Desenvolver um vidro desse. A divisória de madeira. A divisória de madeira também é interessante, porque você tem aí um ambiente que a própria porta pode ser a sua divisória de madeira. Então, em algum momento, você pode deixar aberto ou pode deixar fechado. Diferente desse segundo caso. O segundo caso, ele está só fisicamente ali, mas eu consigo enxergar do outro lado, tá? Fica um ambiente... Eu consigo ver ele transparente, né? A parede de cimentício. A parede de cimentício são placas de cimento com resina e essas placas podem ser colocadas externas na casa, não precisa ser só interna, e é uma construção muito rápida. Então, essas placas vêm num tamanho determinado, que a gente pode escolher e comprar já com os tamanhos prontos, e você leva para a obra e corta elas na obra e monta aqui e vem revestindo a estrutura metálica. Geralmente, uma estrutura metálica parece muito com a montagem da parede de drywall, porém, o cimentício, ele também pode ser externo, tá? O drywall também pode ser externo. Existe o drywall verde, né? A placa verde que você pode deixar externo. Mas o cimentício, ele tem uma resistência muito maior aí, uma resistência mecânica muito maior, tá? Então, ele pode ser colocado em placas menores, né? Pode ser encontrado no mercado ou então em placas maiores para fechar uma parede inteira. E os elementos vazados? Os elementos vazados, ou cobogós, também são interessantes porque eu consigo ter uma transparência, passa iluminação, passa ventilação, mas eu consigo dividir ambientes, dividir espaços, né? Aqui, no espaço interno, eu tenho aí um elemento vazado, uma parede dividindo dois ambientes, porém, eu enxergo do outro lado, eu recebo iluminação e ventilação do outro lado. Já essa daqui é uma parede externa, então eu estou recebendo iluminação solar e também estou recebendo ventilação de fora para dentro do espaço. Também é muito interessante. Revestimentos em paredes. Pintura, tijolo aparente, madeira, pedra, porcelanato, pastilha de vidro, cementício e papel de parede. Começando com a pintura. A pintura, as mais utilizadas internas na casa, é a pintura acrílica e a pintura latex. A pintura acrílica, geralmente, a gente utiliza nas paredes, porque é uma pintura que tem uma resistência um pouco maior. Já a pintura latex, ela é uma pintura que tem um pouco menos de resistência que a acrílica, então eu costumo utilizar ela no teto, porque a gente não fica aí encostando mão, encostando o corpo na parede, no teto. A gente utiliza a acrílica na parede por causa de uma resistência. Então eu consigo fazer uma limpeza melhor na tinta acrílica do que o latex. O latex mancha muito fácil. O tijolo aparente. A gente já comentou aí do uso de algumas paredes com tijolo, onde eu tenho um ambiente mais aconchegante, por causa da cor do tijolo e tal. Então é uma parede possível de utilizar. Geralmente, quando eu tenho uma casa muito antiga, que existem já os tijolos, você começa a descascar lá a parede e tal. E deixar isso exposto, deixar a parede exposta, é muito legal, é muito interessante. Apesar de que hoje existem revestimentos de tijolo aparente já pronto no mercado. Mas nada substitui uma parede original de tijolo que você resolveu deixar ela exposta. Madeira. Também posso utilizar revestimentos de madeira. Posso utilizar madeira de demolição, por exemplo, que você retirou de algum lugar. Ou então painéis de madeira para fixação de televisão. pedaços de madeira, trechos de madeira para colados na parede. Então você consegue formar um painel artístico, por exemplo, nessa foto. Então, nessa aqui também, pode ser... Eu já retirei assoalho de obra antiga, coloquei numa parede e fiz um painel de parede de televisão. Ficou muito legal. Vale a pena. Claro que tem que receber um tratamento aí para a madeira não ficar crua, tá? Revestimento de pedra. As pedras também são muito legais, muito interessantes de utilizar. Porém, é um material mais caro, mais trabalhoso de ser colocado. Mas, são... É um tipo de revestimento que eu gosto, né? Aqui, por exemplo, nesse banheiro tem tamanhos de pedras maiores. Aqui, pedras um pouco menores, né? Então, para quem lembra daquela aula que eu falei sobre padronagem, esse padrão aqui é um padrão menor, dá uma sensação de que a parede é um pouco maior, está um pouco mais afastada. E nesse ambiente aqui do banheiro, me parece... Eu tenho a sensação de que a parede está mais próxima. Por causa do tamanho aí da textura, tá? Do tamanho das pedras. Outro revestimento é o porcelanato. O porcelanato, ele pode ser parecido com os azulejos cerâmicos, aplicados na parede, de forma horizontal ou vertical. Tem vários modelos, tem várias marcas. E ele tem uma resistência muito boa. Também posso utilizar o porcelanato que imita madeira, né? Existe aí no mercado o porcelanato que imita madeira. É interessante para utilizar em áreas molhadas, porque a madeira em área molhada dá um pouco de trabalho para cuidar. Você precisa de um tratamento maior aí numa madeira. Agora, o revestimento de porcelanato que imita madeira, ele fica muito parecido mesmo com madeira. Então, dá para você utilizar no seu banheiro, dá para utilizar aí na cozinha, tá? Sem medo, porque ele é um porcelanato que vai ser assentado na parede, maciado e você vai rejuntar. Então, não vai ter problema aí de molhar a sua peça, tá? Muito legal, muito interessante. E a pastilha de vidro também é um outro material. A pastilha de vidro vem em peças quadradas, mais ou menos 25, 30 por 30, né? Apesar das pastilhas serem pequenas, mas elas vêm coladas numa folha para ser aplicada na parede. É muito interessante também utilizar isso em área molhada, em banheiros, em cozinhas. Mas eu sempre falo que tem que tomar cuidado, porque a pastilha tem mão de obra especializada, tá? Se você for colocar uma pastilha, procura alguém que coloque pastilha de verdade. É um pouco mais caro, mas eu garanto que o seu serviço vai ficar muito bom, porque tem gente que é metida a colocar pastilha, o pedreiro vai e fala para você que sabe colocar pastilha, e no final ele coloca, não fica bom. Você tem que tirar a pastilha, que é um material caro, colocar de novo e contratar um profissional de colocação de pastilha. Então, o que vai acontecer? Você vai gastar duas vezes. Então, não economiza na primeira vez, contrata alguém, um pastilheiro, colocador de pastilha, tá? Vai custar um pouco mais caro, mas vale a pena, o seu trabalho vai ficar bem melhor do que se você pedir para qualquer um colocar aí a pastilha para você. E o cimentício? O cimentício também vem em placas prontas, é um revestimento, não é um revestimento liso, ele é um revestimento em três dimensões. Aqui a gente percebe que é um revestimento com ondulações, e ele vem em um tamanho já específico para ser aplicado, para ser colocado também. Ele é semelhante aos painéis de cimento, ou cimentício que eu falei agora há pouco, né? Então, ele é um material muito interessante, porque ele é decorativo, ele é um material que pode ser colocado interno ou externo na sua obra, tá? Então, tem vários modelos legais, dá um movimento no seu projeto, dá um movimento naquela parede, mas toma cuidado para não colocar no ambiente inteiro. Escolhe uma parede importante no projeto, uma parede interessante para colocar o material, né? Porque aí você consegue valorizar o material, valorizar aquela parede. Se você colocar um painel desse, um cimentício desse aqui, dessa primeira foto, por exemplo, no ambiente inteiro, fica cansativo e você não valoriza o seu espaço. E por último, o papel de parede. O papel de parede é muito legal, muito rápido a colocação. Também tem um colocador específico, tá? Não deixa qualquer um colocar o seu papel de parede. Procura lá um profissional colocador de papel de parede, porque ele vai colocar certinho o seu papel, porque tem lá a proporção da cola, tem lá as emendas. Você pega um papel de parede que não é listrado desse, por exemplo, tem um desenho, você vai precisar casar esse desenho direitinho, a altura do desenho, a continuação. Então, não deixe de contratar uma pessoa específica para colocar, tá? E o papel de parede é um material muito legal para utilizar, porque ele é um material decorativo, é um material que você pode aplicar em uma parede sem que ela tenha recebido pintura, né? É claro que ela precisa de um tratamento. A parede precisa estar muito lisinha a parede, não pode ter umidade, não pode ter irregularidade na parede. Se tiver, você vai ter que corrigir, porque o papel de parede, ele revela tudo que está embaixo, né? Tudo que está colado. Mas é um material bem legal de colocar, tem papel de parede listrado, tem papel de parede floral. E aqui também é a mesma coisa, não coloca um papel de parede floral, um papel de parede listrado, por exemplo, um ambiente inteiro. Escolhe uma, duas paredes ali para você poder valorizar o seu espaço, tá? Aquela parede não coloca, não enche o espaço com aquele material. Se você for colocar na parede inteira, toma cuidado de ser um papel de parede mais delicado, um papel de parede mais clarinho, para ele não ficar cansativo também. Eu fico imaginando esse papel de parede listrado, com essas listras largas, na parede da casa inteira. Não vai funcionar, não vai ficar muito legal. Mesmo porque é um material que não é barato, é um material caro para ser colocado, e é um material caro vendido em rolo, tá? Então aí um rolo tem aproximadamente 10 metros de comprimento, e 55 centímetros de largura. Então para uma parede dessa daqui vai brincando aí alguns rolos. Então cada rolo tem um preço elevado, então tem que tomar cuidado aí para não gastar demais e fazer uma conta certinha para aplicar o papel, tá? Então esses daí são alguns elementos construtivos. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre elementos construtivos. Então nos vemos lá. Até mais.